Saudações, meus irmãos. Vejam a necessidade da nossa adoração ao Santíssimo. Os grandes santos da igreja sempre nos indicaram a adoração a Jesus sacramentado, como o exercício salutar para a alma, uma extensão da comunhão com o Nosso Senhor. A adoração ao Senhor, em uma visita particular, é um ato de amor, de adoração, de reconhecimento e gratidão a Jesus. Certa vez, meus irmãos, uma criancinha entrou na capela-mor da igreja, depois de ouvir de seu catequista que aquele que nos ama se faz de prisioneiro do amor. Num humilde sacrário, subiu em uma cadeira e sentou-se no altar. Ali, bateu à porta do sacrário e perguntou, Jesus está aí? Ninguém lhe respondeu, sem perder sua comovedora ousadia. Bateu de novo. Está aí? Responde-me. Na catequese disseram-me que sim. Contudo, Jesus permanecia em silêncio. A criança encostou o ouvido na porta, mas não ouviu nada. Talvez esteja a dormir, pensou. Parou acordar suavemente e disse, De forma comovedora, o Senhor respondeu-lhe, Sim, meu querido menino, estou aqui. O que você quer de mim? Peça que eu lhe dou a graça que desejar. O menino surpreso pensou um pouco e disse, Mamãe está sempre triste pelo fato de papai não ser cristão. Toque seu coração, eu te suplico. O Senhor respondeu-lhe, Vai, prometo salvar a alma de seu pai. E o pai do menino converteu-se, confessou-se e tornou-se um bom cristão. São Julião em Marde. Quando ainda tinha cinco anos, Certa vez desapareceu de casa. Procuraram, procuraram e não encontraram. Até que sua irmã correu à igreja e lá encontrou o menino, Escondido de todos, bem perto do sacrário. Ele bem sabia que por detrás daquela porta dourada, Naquele pequeno tabernáculo, O bom Jesus morava sozinho. Estava com a cabecinha encostada contra o tabernáculo, Falando a Jesus e o ouvindo. São Pedro Julião em Marde. Teve sua vocação despertada no sacrário. Também porque tinha intimidade com o Senhor na Eucaristia. Ou seja, Uma criança dando-se por inteiro diante do Senhor no sacrário. E é assim que devemos ser diante dele. Embora o Senhor cale-se misteriosamente para nos ouvir, Sim, Ele se encontra presente nesse augustíssimo sacramento. E está atento a cada passo nosso em sua direção. Lembrando que São Pedro Julião em Marde Foi grande sacerdote e foi fundador ainda do Instituto do Santíssimo Sacramento. Agora, se desejas encontrar Jesus, vá ao sacrário. Lá o encontrará. Pois o sacrário é o lugar onde Jesus mora e nos espera nesta terra. Lá, Ele preparou para nós o seu ninho de amor. Lá Ele nos espera para encontrar-se pessoalmente conosco. E quanto Ele aguarda esta visita. Nossa Senhora em Medjugorje diz que Jesus se sente muito sozinho no sacrário. E que devemos visitá-lo para consolá-lo. Mas também para sermos curados de nossas feridas espirituais. E nos convertamos para que possamos um dia merecer a misericórdia do Senhor. Ao Padre Stefano Gobe, Nossa Senhora pede aos sacerdotes e a todo o povo fiel Um grande amor por Jesus Eucarístico. Além do amor de sua oração e reparação para consolar o seu coração. Nossa Senhora ainda lembra que Jesus está nas igrejas unicamente por amor a nós. E que nestes tempos em que vivemos, necessita ser adornado pelo nosso amor, carinho, adoração e reparação. Portanto é preciso que o coração que vá a Jesus Eucarístico tenha a disposição de uma criança diante de seu Pai. Uma entrega total. Uma confiança total. E amor. Mais nada. Muitas vezes nem se precisa falar nada. Basta o silêncio do coração e o olhar contemplativo a Jesus na Eucaristia. Quem olha para Jesus Eucarístico nunca volta a ser o mesmo. O seu olhar ultrapassa todas as nossas barreiras. O seu olhar vê o mais fundo do nosso coração e nos cura. Portanto não temamos, caros amigos, em nos aproximar de Jesus Eucarístico. Corramos ao seu encontro, pois ele nos aguarda ansiosamente. Ele deseja a nossa presença. Deseja sentir-se amado por nós. Deseja o nosso amor. Mas também deseja curar-nos, fortalecer-nos e confirmarmos em seu amor. Deseja formarmos aos seus pés no Sacrário. O Sacrário é o lugar onde o Senhor forma os seus santos. No entanto, não vamos sós. Aos pés do seu divino Filho. Busquemos amar Jesus Eucarístico também por meio do Santo Rosário. Então corramos ao Senhor no Sacrário. Seja na hora do almoço, no intervalo do trabalho. Seja numa visita entre os intervalos das atividades cotidianas em casa. Não deixemos de amar Jesus. Não deixemos de visitá-lo. Se possível, todos os dias. Ou ao menos às quintas-feiras. Como Nossa Senhora recomenda em Medjugorje. Amemos Jesus na Eucaristia junto com Maria. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e mostre a necessidade da nossa adoração ao Santíssimo. Deus abençoe, salve Maria e viva Cristo Rei. Amém.